E aí meus amigos, Alexandre Leps trazendo para vocês mais um guia de Elder Ring para o canal. Hoje mostrando aí um item muito pedido por vocês que é como farmar e produzir o Bólos de Preservação que basicamente alivia a podridão escarlate e cura a doença da podridão. Certo meus amigos? Então vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como pegar a receita e como farmar cada um desses itens aqui necessário para você produzir a quantidade que você precisar. Beleza? Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist de Elder Ring. Eu vou deixar aí na descrição as nossas duas playlists, a do nosso detonado e a playlist de guias, ok? Você pode me dar uma moral, segue lá no Instagram, Alexandre Leps. Eu faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV. Dados recados então, bora para o vídeo. Para você conseguir produzir esse item, você vai precisar do livro de receitas do Armero 6, ok? Para isso, você vai vir aqui para a parte subterrânea do Poço do Rio Siofra, ok? Então você vem aqui para os arredores da Floresta Nebulosa, basicamente, caminha até aqui no Poço do Rio Siofra. Você vai descer um elevador gigante, tá? E aí não tem muito erro não, é meio que um caminho linear, basicamente, explorando aqui a parte subterrânea. Então você vai descendo, vai seguindo aqui caminho, até você encontrar a margem do Rio Siofra, que é esse local de graça que eu estou no momento. Chegando aqui, nesse local de graça, você vai vir exatamente onde muita gente vai acabar passando batido. Chegando aqui, é subindo aqui nas pedras do local de graça. E aqui vai ter dois arqueiros, ok? Você enfrenta esses caras. Pronto. E aqui nesse corpo caído vai estar o livro de receita, beleza? Basicamente, esse é o primeiro passo. Agora eu vou mostrar para vocês o farm dos itens necessários aí, para a gente poder produzir o Bólos de Preservação. Para a receita do Bólos de Preservação, a gente precisa farmar erva do Orvalho Noturno, musgo de caverna de cristal e broto sacramental. O primeiro deles, então, a erva de Orvalho Noturno, você vai vir aqui, né? Logo abaixo, quando você desce aqui o elevador do Poço do Rio Siofra, você vai chegar nas profundezas do Poço do Rio Siofra, ok? Então aqui já vai ter um local de graça. E aí, basicamente, eu vou chamar o cavalo aqui. E aqui você vai conseguir farmar bastante desse material, tá? A erva do Orvalho Noturno, tá aí? Vários deles. Bem tranquilo. Mais alguns por aqui, ó. Basicamente, é só voltar lá para o local de graça, no início e repetir o processo, tá? Pronto. Esse é o primeiro local de farm. Voltou aqui. Você pode repetir o processo e farmar quantas vezes você quiser. O próximo item que eu vou mostrar para vocês é o broto sacramental. Para pegar esse item, você já vai ter que avançar um bocadinho no jogo, tá? Por quê? Você vai ter que ter nível suficiente para avançar aqui na quest nessa região de Kaelid. Mais especificamente, aqui em Célia, cidade da feitiçaria. Você vai ter que resolver um puzzle aqui, ok? De umas torres e aí você vai liberar o caminho que vai te permitir passar aqui pelas ruelas de Célia, passar nessa estradinha, seguir até aqui e chegar aqui na Igreja da Praga, ok? Então, isso aí vai exigir que você já esteja explorando aqui a região de Kaelid, ou seja, você vai ter que upar um pouco seu personagem, já que é um local, né? Um pouco mais complicado, beleza? E aí chegando aqui na Igreja da Praga, aí você vai encontrar esse item com abundância. Então, a gente já tem aqui dentro da própria igreja, já tem um, aqui tem outro, dois. Aqui nos arredores, vocês vão encontrar mais alguns, ó. Um, três, quatro, cinco, aqui tem mais um, seis, sete. Ali tem outros também, mas normalmente vai ter umas baratinhas chatas aqui. Então, eu recomendo vocês pegarem só esses da lateral e aqueles de dentro, e aí voltarem pra dentro da igreja, descansar aqui na graça e repetir o processo, beleza? Então, bem tranquilo também. Só tem essa questão que você vai ter que fortificar o seu personagem um pouco pra conseguir avançar e já explorar essa região, ok? Agora eu vou mostrar o último item, que é, basicamente, o Musgo da Caverna de Cristal. Pra farmar o Musgo da Caverna de Cristal, ainda aqui na Igreja da Praga, vou mostrar pra vocês um local secreto, que muitos de vocês vão acabar passando batido. Inclusive, vocês já vão aproveitar pra conhecer esse local, ok? Vão seguindo aqui, ó. E bem aqui, ó, na frente dessas lápides, onde tem esse mago doido aí, você vem aqui, ó, e bate nessa parede, pá! Você vai revelar esse esconderijo aqui, que é o esconderijo de Célia, ok? Então, aqui no esconderijo de Célia, basicamente, você vai até o local de graça, onde você faz o descanso, e olha quem tá aqui, Musgo da Caverna de Cristal. Basicamente, você pode repetir esse processo aqui à vontade, tá? E vai pegando ele aqui, quantas vezes você quiser, porque já tem um logo do lado, tá vendo? E aí, repete o processo, indefinitivamente. Basicamente, é isso. Então, dessa forma, você consegue produzir aí, o bode da preservação, e a gente cumpre aí, o objetivo do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar sua avaliação, comentário aí pro YouTube, entregar o vídeo pra mais pessoas. Dá uma olhada na nossa playlist de Elden Ring, que está aí na descrição, beleza, pessoal? Se você ainda não fica o convite pra se inscrever também, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto